926970138 tá aí até o barramento né feito se repara já tá aqui no lugar também já feito lixado a partida a gente vai cobrir só essas áreas com defeito mesmo agora dá uma mãozinha de tinta vamos fazer uma pintura também é talvez ele trabalhando então fitando aqui para poder fazer direitinho e é isso a pintura remodelação geral conosco canalização elétrica flutuante e muito mais ali tudo no laserzinho bonito vai ficar fino vou dar um saltinho aqui pra vocês verem também tudo igualzinho esse aqui no futuro ainda vai um teto pareja que eles vão fazer um outro tratamento dela né e aqui também como não tinha já está o vídeo certinho aqui poder ficar uma entrada inteira e acompanhar os o revestimento aqui né o pavimento eu vou passar um cinza nessa parte de baixo aqui quando é um pouco mais né ficar muito bonito ó é isso aí 926970138 drbladu.pt dá um saltinho aí no facebook no youtube nas redes sociais em geral é tá conosco 926970138